Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula de língua portuguesa, eu quero que vocês peguem a postila, essa daqui, e abram lá na página 8, tá? Hoje nós iremos aprender sobre o uso do ão e do ão, certo? Vamos lá, ó, ão passado, ão futuro, eu vou compartilhar com vocês a minha louça, tá? Só um minutinho que vocês irão entender melhor, viu? Até eu falei, futuro. Então vamos lá, aqui vocês estão vendo que tem ão, ão passado e ão futuro, estão vendo? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, passado, ão passado, eles comeram bolo, as meninas dançarão, meus pais compraram presente. Então, todas as palavras terminadas em M, em M, são passados, certo? Então quer dizer que já passou. Aí, eu vou circular até pra vocês aqui, ó, pra não se confundir, só um minutinho, pegar outra cor, amarelo. Ó, eles comeram bolo, circulou, ó, comeram bolo. As meninas dançaram, ó, circulando, a M, passado, ó, estão vendo aqui no final, meus pais compraram presente. Tá aqui, certo? Então vamos lá, vamos lá para o futuro agora, que é ão, com o tio, então ele é mais forte, você fala mais forte, ó. Então, eles, deixa eu pegar aqui minha setinha, eles comerão bolo, as meninas dançarão, meus pais comprarão, comprarão, quase não sai, comprarão um presente. Vocês estão vendo a diferença, observaram? Então, o futuro é com ão, é com o tio, certo? Sempre vai ser com o tio no final, que é algo que ainda irá acontecer, entendeu? Não aconteceu ainda. E com ão, passado, algo que já aconteceu, algo que já passou, entendeu? Então aqui eu vou circular para vocês, ó, eles comerão, vou pegar outra cor, vou pegar a cor vermelha, tá? Eles comerão bolo, certo? Ó, vejam só, comerão. As meninas dançarão, certo? Dançarão, ó. Meus pais comprarão um presente, comprarão, ó, o tio no final, comprarão. Então, isso que é algo que vai acontecer, futuro, certo, galerinha? Então, agora, depois, vocês irão fazer o restante da atividade que tem embaixo, ó, aqui, ó. Passem os ervas do passado para o futuro, igual a explicação que a Pro deu para vocês, tá bom? Agora, lá na página 10, vamos lá para a página 10. Acharam já a página 10? Deixa eu abrir aqui, nessa minha câmera para vocês, ó, aqui, ó. Página 10, aqui nós iremos trabalhar frigal, ao, el, iu, o, u. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo? Tem algumas ilustrações onde vocês irão, viu? Irão escrever o que, os nomes de cada um, certo? Aqui embaixo, nessa coluna aqui do lado, tem algumas palavras onde vocês irão escrever frases. Não se esqueça, início de frase, letra maiúscula, vírgula e ponto final. Toda vez que iniciar uma frase, nunca se esqueça que tem que ter letra maiúscula e o parágrafo, né? Começo de frase, parágrafo, letra maiúscula, no decorrer da frase, vírgula e no final da frase, ponto final, certo? Aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ler, seguir o exemplo e escrever. Aqui do lado, ó, um dental, dois dentais, um jornal, dois jornais, certo? Logo após, vocês irão passar, nós vamos pular algumas folhas e vocês irão lá para a página 18, ó. Na página 18, o que vocês irão fazer? Na página 18 é interpretação de texto. Galera, tem alguns amigos que estão com dificuldade na leitura. Então, nada melhor que para melhorar a leitura, temos que ter o hábito de ler, né? Para melhorar, temos que ler. Várias vezes, assim, pegar um livrinho, seja do gosto de vocês, entendeu? Que vocês se interesse, é para vocês lerem, né? Porque, tá? Quanto mais vocês praticam, melhor vocês irão ficando, tá bom? Então, aqui tem um pequeno texto. O nome do texto é Gol Descalço. E aqui tem o Chico Bento. Gente, vocês pegam os gibis também, super importante. Leiam os gibis para praticar leitura, tá? Uma leitura que interessa para vocês, tá bom? E aqui embaixo, ó, o que vocês irão fazer? Interpretação de texto, minha língua. Interpretação de texto, tá bom? Aí vocês irão ler as perguntinhas e irão achar as respostas no texto. Galera, não achou de primeira, lê de novo. Não achou da segunda, lê de novo. Não tenham preguiça, tá? Porque a leitura faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, isso é para a vida, tá bom? Então, galera, um grande beijo. Até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Tchau, turminha!